Pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Padovani, economista do Banco BV, e essa é mais uma conversa quinzenal sobre economia e negócios, o Papo BV. Essa semana o nosso convidado é o meu querido Yuri Ramos, responsável pelo Banco de Investimento do BV. Yuri, tudo bem contigo? Como vai, Padovani? Tudo bem? Yuri, a gente teve agora esse ano a aprovação pelo Congresso do novo marco regulatório do saneamento. A ideia principal, me corrija se eu estiver errado, é você uniformizar as regras, com isso reduzir as inseguranças e incertezas jurídicas e com isso finalmente atrair o setor privado. Se tudo der certo, a gente pode repetir a história de sucesso que foi com energia e telecomunicação. No caso do saneamento, isso significa dizer que a gente poderia ter finalmente menos desperdício de água e tratamento de esgoto no país. O problema, no entanto, é que todo esse sistema regulatório está baseado nos municípios. A minha primeira pergunta para você é essa. As prefeituras do país, elas estão preparadas para segurar esse rojão do ponto de vista técnico e financeiro? Seu ponto é muito bom, Padovani. Você tem razão. As concessões de água e saneamento hoje no Brasil e tratamento de esgoto são concessões municipais. E respondendo diretamente a sua pergunta, não. As prefeituras, elas não têm condições nem financeiras, nem técnicas de conseguir atingir os objetivos da universalização de água e tratamento de esgoto que o governo está se propondo. Mas eu acho que uma das belezas do novo marco regulatório é exatamente essa. Os três principais fatores, os três pilares do novo marco são aumento da concorrência, podendo permitir a participação de empresas privadas no setor. O segundo é uma maior regulação e controle das agências sobre o setor. E o terceiro endereça justamente esse ponto seu. As pequenas prefeituras, as prefeituras menores vão poder se juntar em blocos com as grandes prefeituras de uma determinada região e fazer as licitações de concessão de uma forma em bloco. Ou seja, eles vão ao leilão licitando tratamento de água e de esgoto em blocos regionais. E esses blocos regionais, sim, teriam força para poder conseguir um objetivo de universalização a preços razoáveis para a região. Mas uma crítica que eu tenho ouvido, e me corrija também se eu estiver errado aqui, que sei que é o especialista, é que tudo bem, a gente pode então finalmente universalizar o serviço de saneamento, mas a um custo muito alto. As tarifas iriam subir e aí o pessoal diz, olha o caso da França e da Alemanha que você teve que reestatizar. Como você está vendo essas críticas? A crítica tem fundamento, ela não é infundada não. Veja bem, o setor vai precisar, para se atingir os objetivos da universalização que o governo está querendo, vai precisar de 750 bilhões de investimentos nos próximos 10, 12 anos. Para você ter uma ideia, investiu-se 115 bilhões nos últimos 10 anos. Ou seja, nós estamos falando em investir mais de 6 vezes o que se investiu nos últimos 10 anos. E esse investimento não vai vir nem de governo, nem de empresas públicas, que não tem dinheiro. Falta financiamento. Então o que vai acontecer? Nós vamos ver uma participação cada vez maior das empresas privadas no setor e as empresas privadas demandam rentabilidade. Elas vão querer uma rentabilidade sobre os investimentos que eles vão fazer. Então é possível que essas regiões, essas prefeituras que hoje não têm um atendimento, elas passem a ter, em função da universalização dos serviços, mas com um custo um pouco mais salgado. E que isso no longo prazo tende a se equilibrar, porque a partir do momento onde se atinge os objetivos propostos pelo governo no setor de água e saneamento, os preços devem começar a baixar de novo, ou eventualmente uma reestatização das concessões, como aconteceu em algumas prefeituras, como de Paris e Berlim. Mas deixa eu trazer a conversa para uma coisa mais pessoal, que você é o executivo que está no dia a dia ali do setor de saneamento. Como é que você está vendo a reação das empresas? Elas estão sendo receptivas ao novo marco regulatório? Será que teremos finalmente uma chance de fazer avançar a agenda de sustentabilidade no Brasil, que lá no banco já está bem adiantada? Eu estou convencido que sim, Padovani. E a gente tem visto um movimento cada vez maior das empresas privadas em alguns setores, como o de água e saneamento. Tivemos agora alguns reuniões de concessão com uma participação bastante significativa das empresas privadas e pagando ágios bastante elevados. Então, eu acredito que as empresas privadas vêm para o setor, vão investir cada vez mais, não só nesse, mas também em alguns setores caros para nós do banco, como a energia renovável, a questão de sustentabilidade é muito cara para a gente. E nós do banco temos o orgulho de falar que temos participado ativamente no apoio dessas empresas, não só privadas como estatais, nas suas perspectivas e nas suas necessidades de funding e de capex, para fazer com que alguns setores mais sustentáveis tenham o sucesso que a gente pretende. Bom, fantástico. Você está dizendo então que nós finalmente temos regras e recursos para talvez, pela primeira vez na nossa história, fazer avançar esse problema do saneamento nosso aqui. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela conversa, Yuri. Perfeito. Muito obrigado, Todovani. Valeu, pessoal. Continua acompanhando o Pablo BV. Um grande abraço.